Eu sou a professora Flávia Neves e atuo na área de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas e Liderança, com foco especial para a liderança de equipes remotas, ou chamadas equipes virtuais. Eu, particularmente, não concordo muito com esse termo, equipes virtuais, porque essas equipes são formadas por pessoas de carne e osso, com emoções e sentimentos. Mas qual que é a diferença, então, entre essas equipes? As equipes remotas, as pessoas estão espalhadas geograficamente, e às vezes a distância não é mais do que 20 metros entre um membro da equipe e outro, mas a comunicação essencialmente é feita através de ferramentas de tecnologia. E mais do que nunca, nesse momento, a virtualidade tomou conta das nossas interações. E por isso, então, o virtual is the new normal, ou seja, o virtual é o novo normal. Mas uma questão que se coloca muito forte nesse momento é, como manter essas equipes engajadas e produtivas? E a resposta para essa questão é apenas de uma palavra, confiança. Então, vamos entender como que os líderes podem fazer para que essa confiança cresça e desenvolva nessas equipes remotas. Em 2017, o neurocientista Paul Zak lançou o livro Trust Factor, no qual ele explica como nasce a confiança entre os seres humanos. E tudo se resume a um hormônio, a ocitocina, que é produzida pelo nosso hipotálamo. Esse hormônio produz várias reações dentro do nosso organismo, inclusive sobre as sensações de prazer e afeto. E esse hormônio foi até apelidado de hormônio do amor. Mas o que isso tem a ver com as nossas equipes e as nossas organizações? Nas pesquisas, Paul Zak também conseguiu concluir que ambientes nos quais as pessoas mantêm um alto nível de confiança entre si, são ambientes mais produtivos. É isso aí. À medida que a confiança se eleva, a produtividade se eleva. E a lógica disso pode ser resumida da seguinte forma. Quando tenho a sensação de confiança, ou seja, de que alguém confia em mim e eu confio nessa pessoa, a sensação de confiança mútua, eu gero a ocitocina, eu produzo a ocitocina, que vai promover o comportamento colaborativo, o compartilhamento de metas e a empatia. Bom, então é muito simples. Basta gerarmos esta sensação de confiança nas pessoas para que seja produzida a ocitocina. Mas temos que lembrar de alguns pontos essenciais. Paul Zak, ele afirma que uma das principais e mais fáceis formas de podermos produzir a ocitocina é através de encontros presenciais. Ele mesmo diz que oito abraços por dia é o suficiente para que a nossa ocitocina seja mantida num nível ideal. Mas como fazer isso numa equipe remota? Além disso, temos uma outra questão, que é o cortisol, o hormônio do estresse. Ele compete com a ocitocina, ou seja, quando os níveis de cortisol estão altos, a ocitocina não se eleva. E no contexto atual, temos certeza que os níveis de cortisol estão muito altos. Então o que eu, líder de uma equipe remota, posso fazer para elevar os níveis de confiança na minha equipe? Eu preciso promover as interações entre as pessoas, eu preciso reconhecer resultados, eu preciso dar e receber feedback constantemente, proporcionar desafios e demonstrar empatia e consideração a cada indivíduo. Mas o que isso significa dentro de uma equipe remota? Vamos ver agora. A base da confiança é sem dúvida nenhuma honestidade ética. E a partir daí é que se constrói a confiança nas equipes remotas. Bom, primeiro passo, alinhar expectativas. Eu tenho que reunir toda a minha equipe em alguma ferramenta em que eu possa ver as pessoas de preferência e nós temos que alinhar o que eu espero de vocês, o que vocês esperam de mim, o que os membros esperam uns dos outros. Os papéis e responsabilidades têm que estar muito claros. As regras de comunicação, como nós vamos nos comunicar, através de que ferramentas, quais serão os horários, quais serão os dias, como vamos poder acessar um ao outro. E esta comunicação toda tem que estar muito transparente. O que é isso? Todos têm que ter acesso à mesma informação. Então é essencial que nós tenhamos plataformas onde qualquer um possa acessar, primeiro, o andamento do trabalho, quais são as próximas entregas, quais são as próximas demandas. Eu possa acessar as agendas de todas as pessoas. As agendas devem ser abertas, pois eu preciso saber quando as pessoas estarão disponíveis para serem contactadas virtualmente ou digitalmente. A partir daí, eu posso, então, começar também a promover a interação e a identificação do time. De que forma? Com as reuniões, os papos, que são os happy hour virtuais que estão na moda, né? Ou seja, são aqueles encontros em que o papo não vai ser sobre trabalho, mas sobre qualquer outro tema, sobre a vida de cada um, como eles estão. E cabe ao líder, sem dúvida nenhuma, promover esses encontros e também promover o diálogo entre as pessoas durante esses encontros. Eu tenho que também demonstrar consideração com cada indivíduo. É muito comum que a gente só procure a equipe ou os membros de uma equipe remota quando tem algum problema. Não, eu tenho que procurar os fora do momento de um problema. Eu posso ligar, eu posso mandar um e-mail, apenas para saber. E aí, como é que está? Tudo beleza? Está tudo tranquilo? Como é que estão as coisas por aí? Eu tenho que também pedir e dar feedbacks construtivos constantemente. E reconhecer resultados e dar novos desafios para a equipe. Em alguns pontos, não é nada muito diferente do que fazemos com as equipes presenciais. Só que nas equipes remotas, existe a tecnologia mediando a interação. Então, eu, líder, tenho o papel de promover essas interações de uma forma positiva. Um problema muito interessante, uma questão muito interessante, se refere à capacidade das pessoas de lidar com a tecnologia. Eu, como líder, eu tenho que me preocupar. Aquela pessoa que agora está trabalhando de forma remota, ela é capaz de lidar com as ferramentas de tecnologia? Ela tem essa facilidade? Ela precisa de algum treinamento? Ela precisa saber quais são as funcionalidades? E uma outra questão que nos ajuda muito no trabalho com equipes remotas são as metodologias ágeis, que nos garantem as cerimônias. Ou seja, fica mais claro que horas e quando nós vamos nos encontrar. Isto é essencial para que as pessoas não se sintam sozinhas. Quanto mais conectadas nós estamos, através da tecnologia, nós tendemos a nos isolar mais. O líder não pode deixar o sentimento de solidão permear as pessoas, permear a equipe como um todo. É papel essencial que você se conecte constantemente com todos esses. E, com certeza, a confiança irá se elevar na sua equipe. Eu deixo aqui, então, alguns materiais, caso vocês se interessem a aprofundar nesse tema. Porque, realmente, agora, o virtual é o nosso novo normal. E, com certeza, a confiança irá se elevar na sua equipe. E, com certeza, a confiança irá se elevar na sua equipe.